Mulher casada Andorinha, cuidado Homem casado, sozinha é gavião Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha Que sozinha faz verão Andorinha, cuidado Homem casado, sozinha é gavião É andorinha É andorinha Que sozinha faz verão É andorinha, cuidado Homem casado, sozinha é gavião Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha